É resistência contra a intolerância É igualdade e esperança Recebo para o mundo inteiro Inverse! Vem! Inverse! Vem! Oh! Tchau! Abre! 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 Eu sou pérola negra Sou a força do bem Emoção irradia A estrela das flores É a luz e me guia Minha pérola é A escola que eu amo Joia gara do samba E do povo cigano Sou a força do bem Emoção irradia A estrela das flores É a luz e me guia Minha pérola é A escola que eu amo Joia gara do samba E do povo cigano Sou eu Filho do Oriente Sou minha luz do luar Valente Mesmo perseguido Não irei me culpar Barremos nossos sonhos e heranças A esperança sempre foi motivação Se a vida Existe em dor e sofrimento Levo na bagagem o talento E cadena a aquisição No velho continente Enchem a casa dessa gente Que apontou nos quatro cantos Polesia Paixão que fez raiz É festa pra dançar a noite inteira Tira a palma da mão Saia rosada No seu pai lado Acende a futeira Que tá saindo Rodas e olhidos e batelhos É festa pra dançar a noite inteira Na palma da mão Destino traçado Presente o futuro Nos leva ao passado Energia Energia A luz do cristal A carta da sorte Espanha o mal São pandoreiro Vagando na vida Nobendo de ouro Paixão colorida Nas minhas andanças De loucas jornadas Cheguei ao Brasil A terra rica do rio Olhai por nós Nossa andassada Olhai por nós Salve a cigana Madalena A nossa voz Sua força no bem Emoção irradia A estrela A luz de me guia Minha pérola é A escola que eu amo Jóia rara do sangue Do corpo se amou Sou a força do bem Emoção irradia A estrela A luz de me guia Minha pérola é A escola que eu amo Jóia rara do sangue Do corpo se amou Sou eu Filho do oriente Sobre a luz do luar Valente Nem o perseguido Não irei me culpar Tal é dos meus Descubres e heranças A esperança Sempre foi motivação Se a vida Se sentou É só de medo É o mal A nossa voz Emoção irradia Par Coordinator O que é o nosso amor? O que é o nosso amor? A palma da mão E a gente é o nosso amor E a gente é o futuro No mesmo passado Energia Energia Tem o rosto cristal A carta da sorte Esparta o mal Sou um guardoneiro Fagando na vida Coberto de ouro Paixão comunica Nas minhas andanças De loucas jogadas Cheguei ao Brasil A terra de encantos rios Olhar por nós Nossa calça Olhar por nós Salve a cigana, a madalela Adoro a coração Sou a força do bem E porção invadia A estrela passada É a luz e briguinha Minha perna é A escola que eu amo Jóia rara, moçã E o povo, senhor Sou a força do bem Revolução invadia A estrela passada É a luz e briguinha Minha perna é A escola que eu amo Jóia rara, moçã E o povo, senhor Sou a força do bem Sou a força do bem A cidade de agarrar Jóia rara, moçã E a claridade Pela era É a luz e briguinha E o povo, senhor Sou a força do bem O povo, senhor Com a força do bem A chave tem país Venha na rocheira Gira a mochada Jai a morada O seu garado Azeite a pogueira Vem cá, com a batida E o que vai ser A chave tem a manucada Gira a mochada Jai a morada O seu garado Azeite a pogueira Vem cá, com a batida E o que vai ser O seu garado A palma da mão O seu garado O seu garado O seu garado E o meu chave tem a manucada A casa da sorte O seu garado 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 A minha sacada E a minha sacada O seu garado O seu garado O seu garado O seu garado A força que a salva é a força Sabe a cidade da Matavela A nossa rua, que sou a força do bem Seu o salvo e a vida A gente levanta sobre a luz e a vida E eu quero a gente, vamos embora a chanta Sonhar a força do salvares, o povo A força que a salva é a força do bem A gente levanta sobre a luz e a vida E eu quero a gente, vamos embora a chanta A nossa rua, que sou a força do bem A gente levanta sobre a luz e a vida A gente levanta sobre a luz e a vida A gente levanta sobre a luz e a vida A gente levanta sobre a luz e a vida